Atenção, a gente começa o pulseira de hoje trazendo essa informação, imagina você, você que tá me acompanhando agora, imagina essa cena. Você tá caminhando pela rua, tá de boa, caminhando, quando de repente você é atacado por um grupo de homens, do nada. Pois é, foi isso que aconteceu ontem em Três Lagoas. E não para por aí não. Então, após esse grupo de arruaceiros dominarem a vítima com uma chave de braço, eles tomaram da vítima dinheiro e o aparelho celular dela. O Alfredo Neto tem mais informações, chega trazendo pra gente todos os detalhes. Põe na tela do pulseira. Um crime de roubo foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no final da tarde de ontem. Um homem de 41 anos caminhava por uma estrada vicinal, no Cinturão Verde, em direção à residência que mora, quando foi surpreendido por três vagabundos que anunciaram o assalto. Um dos ladrões dominou a vítima com a chave de braço, enquanto os dois comparsas retiravam os pertences do bolso da vítima. Um dos bandidos pegou a carteira e o outro o celular. Após pegarem a carteira, os marginais arrancaram os R$ 150,00 que havia na carteira da vítima e jogaram o documento no chão. E fugiram. A vítima foi até a casa, aonde disse para o irmão o que teria acontecido, e ambos foram atrás dos marginais ali no bairro Vila Piloto. E conseguiram localizar os três. Mas o trio conseguiu fugir, deixando uma bicicleta aro 29 para trás. De posse das características, as duas pessoas foram até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registraram o boletim de ocorrência e o caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.